e olá pessoal e hoje pessoal eu vou mostrar para vocês aqui e essa planta rosa do deserto eu tô com essas duas mudas aqui pessoal e essas duas plantas eu ganhei de uma amiga e como eu estou viajando essa pessoa me deu essas plantas na viagem que eu estou e eu estou um tempo fora e eu vou levar elas para outro local para o interior e eu não estou adubando essas plantas pessoal adequadamente para elas não crescerem muito porque eu vou ter que transportá-las aí elas vão crescer e vai ficar ruim para mim transportá-las e se eu podá-las elas elas podem acabar desidratando e morrendo o que que acontece pessoal a rosa do deserto quando falta cálcio nela aparece nela um inseto uma parasita muito desagradável é a coxonilha de carapaça tá essa aqui tá soltando alguns brotos ela tá brotando agora início de primavera aí deu as primeiras chuvas o tempo fica úmido aí ela começa a brotar e aí também com quando o tempo começa a ficar que vem essa coxonilha de carapaça olha só ela aqui olha só aqui tá vendo esses pontinhos brancos aqui se a coxonilha de carapaça pessoal isso aí pessoal é falta de cálcio na planta que aparece essa praga tá aí você que tem a rosa do deserto em casa quando foi início aí da temporada de chuva e não deixa faltar cálcio na sua planta porque aí ela vem junto com a umidade tá isso é uma praga pessoal meio que complicado para você tá acabando com ela porque você não pode estar usando essas inseticidas tá no máximo que você pode usar aí para você tá combatendo essa praga é uma solução aí de sabão neutro sabão de coco detergente que a gente usa aí na cozinha e vinagre isso aí dá para você tá acabando que você tem que fazer tá tirando elas com palito uma escovinha de dente e tá tendo cuidado todos os dias é aí na época da virada virada do tempo de calor é do tempo de frio para a temporada de calor aí você tá tendo os cuidados aí para não poder esses bichinhos tá invadindo suas plantas aí é o que tá acontecendo com essa aqui juntamente com a falta de nutriente aí que é o calço tá eu vou tentar tá tirando elas aqui com um palito de dente tá olha só elas aí ó isso aí é a tal da coxonilha de carapaça olha só a câmera não foca bem mas dá para ver que é um bichinho isso aí acaba sua planta tá você não tiver os cuidados necessário aí é que não falei é cuidados tá de olho todos os dias tá tirando limpando não precisa tá jogando nenhum inseticida algum veneno aí para estar combatendo elas não assim com a própria mão você vai fazer uma uma faxina pode tirar algumas folhas aí que tiver mais envelhecida você consegue acabando com elas e isso pessoal você tem que ter muito cuidado porque isso pode levar a a morte da sua planta olha só no pé desse dessa flor aí como é que tem festado olha só se ela invadir se você deixar ela invadir todas as folhas da sua planta aí e esses os caldeques dela e os os galhos você tem que fazer uma poda drástica na sua planta questão ela acaba matando ela suga porque a essa coxonilha de carapaça o objetivo dela é ela aparece na planta é para sugar toda a seiva da sua planta aí eu vou estar tirando um bocado dela aqui e e e mostro para vocês o que vocês tem que ter cuidado é com você vai tirar ela vai passar uma escova tirar com palito aí e vai ficar tipo um pó um pózinho branco aquilo é os ovos dela aí você tem que ir tirando todos os dias de ter cuidado está limpando ela porque isso aí você vai ter que fazer esse processo aí durante uns 5 4 5 dias você tá eliminando totalmente ela algumas pessoas falar isso é pulgão não pulgão ele é amarelo essa branquinha isso é a coxonilha de carapaça o pulgão ele anda ele movimenta e a coxonilha não ela fica fica esse amontoado aí ó e ela montou fica essa pelotinha aí e não sai do lugar que tá fica ali sugando a seiva aquele monte ali então tem muita diferença muito grande aí de pulgão e a coxonilha de carapaça porque tem uns três ou quatro tipos de coxonilha aí essa é a é a mais perigosa porque ela é um inseto aí que dá para você ver a olho nu e as outras não dá você pode tá borrifando alguns produtos aí nos outros tipos de coxonilha e dá para você tá eliminando elas mais fácil agora essa aqui se você for jogar um produto bravo na sua planta aí um inseticida corre se você matar a sua planta e eu fiz uma boa limpeza nela cheirei todos os e os insetos que tinhas parasitas agora é ter o os cuidados porque é que não falei sei você tem que ter uma sequência de alguns dias para tá fazendo essa limpeza aí não a sua planta e se você às vezes esquecer deixar de lado não não cuidar não tomar os cuidados necessário aí você precisa tomar uma atitude mais drástica aí você tem que fazer uma poda porque se ela passar para o caldex invadir todos os caldex da planta aí você vai ter que podar ela você vai ter que fazer uma poda e uma planta jovem dessa aqui ela é uma muda ainda eu tô precisando passar ela para um vaso maior e aí você pode acabar até perdendo a planta essa que tá bonita tá brotando e eu tenho que ter os cuidados necessários é um presente que eu ganhei olha só aí ó os brotos soltando e a coxonilha cai dentro então é isso aí pessoal isso aí a chamada coxonilha de carapaça você gosta esse tipo de conteúdo aí tudo fala sobre plantas natureza do modo em geral tudo sobre a mata atlântica inscreva aí no canal deixe seu like se nos fortalece muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui